Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Adal Ramones no solo cuida sua saúde, sino também seu aspecto físico. Diak comentou que utiliza uma crema por la manana y por la noche para proteger seu rostro, cada que rago teatro me pongo bloqueador solar, lo cual es muy importante porque estás frente a las luces. Ao salir de casa debería ser una regla para que todo el mundo se ponga bloqueador solar. Adal Ramones aseguró que, ao utilizar el guento, no tola diferencia, pues la luz de la calle afecta tanto como la de casa y los reflectoris del foro. Fuente, no Timex anime te a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook